Transcrição e Legendas por Querida Crianças Não, não é isso? Não é isso. O que você quer dizer? Mas ele não vai seguir. Você está dando uma coisa? Mas você está fazendo uma coisa? Nós estamos fazendo uma coisa de novo! Eu não sei o que eu sou. Você está fazendo um pai de novo. Então é isso. Isso é um pai de novo. Você não pode ser o pai de novo. Está na viva? Porque você está na viva. Bárbara para te chamar de vinh do mundo! Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Não há mais uma vez de fazer isso Não sei como está aqui Para mim, não sei como está aqui O que é? O que é? Por que é? Não estou pra não porque ela vai ficar devendo assim. Chegou foi. O que é? Porque eu não sei que é isso. Eu não sei que é que é que é o cara do que é. Você muda até mesmo que a gente que ela chama. Que é isso? Eu mas não tem. Não o cara! Não, não, não.